E o senador Ângelo Coronel do PSD da Bahia apresentou um projeto de lei que propõe o fim das cotas para candidaturas de mulheres. Atualmente, 30% das candidaturas de cada partido precisam ser femininas. Lei 9.504 de 97, ela foi alterada pela lei 12.034 de 2009, ou seja, há 10 anos atrás, a lei era bem clara que nas coligações partidárias, os partidos teriam que lançar 30% de um sexo e 70% de outro sexo. Em nenhum momento na lei diz que tem cota para mulheres. Esses 10 anos se passaram, em nenhum momento houve isso. Então eu peguei, fiz uma lei, apresentei no Senado no dia 27 do 2, para que se corrija essa distorção, porque esse tempo já passou, há muitos anos, 10 anos já se passaram, as mulheres estão empoderadas, as mulheres estão fortes, mulher não precisa de cota, elas têm que disputar as eleições e igualdade com os homens. Não é à toa que hoje as mulheres já estão preenchendo cargos de relevância na política brasileira, tanto na Justiça, como também no Ministério Público, como no Congresso Nacional. Então não precisa de cota, cota só para os fracos e as mulheres são fortes, não precisa disso para ficar na vida pública.